Um agradecimento a uma ajuda que chegou em um momento difícil. A Brigada de Busca e Salvamento do Comando da Frente Interna de Israel recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma insígnia dada especialmente aos estrangeiros. Um reconhecimento ao trabalho dos 133 militares desta brigada durante a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Eles ajudaram no resgate de 35 corpos. O trabalho dos senhores foi excepcional. Fez com que nossos laços de amizade se fortalecessem. Nós, brasileiros, nunca esqueceremos o apoio humanitário por parte de todos vocês. O coronel Golanvar comandou os israelenses em Brumadinho. Ele conta que os militares buscaram ajudar os brasileiros neste momento difícil e lembra, com bom humor, sobre as afinidades que identificou nos dois povos enquanto esteve no Brasil. O povo brasileiro é muito parecido com os israelenses. Nós ambos temos um coração aberto. Nós ambos gostamos de vida. Nós santificamos de vida. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro também se dedicou a visitar locais considerados sagrados. Pelas ruas da antiga Jerusalém, ele seguiu até a Basílica do Santo Sepulcro. Para os católicos, esse é o local onde Cristo foi sepultado antes de ressuscitar. Ele conheceu a Capela do Anjo, a Tumba do Cristo e o Altar da Crucificação. Depois, acompanhado do primeiro ministro israelense, foi ao Muro das Lamentações, local sagrado para os judeus. Lá, orou próximo ao muro e, seguindo a tradição, colocou um pedido, segundo ele, para que Deus olhasse pelo Brasil. O presidente seguiu pelos túneis até uma sinagoga, que fica na estrutura do muro. Quero levar para o Brasil a paz e sentir aqui. Agradeço a Vossa Excelência, o tratamento galhoso e a recepção bastante calorosa que tive na Terra Santa. E rezou, junto com outros brasileiros, ao chegar ao hotel. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele o seu amor! Durante essa visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro, mais de uma vez, destacou as relações históricas e culturais entre os dois países, inclusive em relação à fé. As visitas aos locais sagrados, ao lado do primeiro ministro, reforçam essa afinidade e a proximidade das duas nações. Música Música Obrigado.